O acervo de imagens foi iniciado por uma moradora de Guaratinguetá, depois foi doado ao seminário franciscano de Frei Galvão. Santo é uma história bem legal, a dona Dulce Galvão, que é moradora aqui de Guaratinguetá, ela sempre que viajava comprava uma Nossa Senhora diferente. Eu falei, dona Dulce, mas que gosto, porque quando eu viajo gosto de comprar outras coisas, itens da culinária, artesanatos, e ela falou, não Frei, eu também compro tudo isso, mas eu gosto de comprar Nossa Senhora, sou muito devota, só que eu estou com 92 aninhos de idade e queria doar para vocês, porque aqui em casa só eu rezo e contemplo, e lá no seminário os romeiros podem também rezar e contemplar. A coleção é composta por 200 imagens. Compostas nós temos 83, então as romarias vêm para cá, nos visitam, aí fala assim, Frei, falta a padroeira da minha cidade, a gente tem recebido também outras tantas imagens de Nossa Senhora, essa exposição era para ser temporária, só maio e junho, mas aí a gente foi esticando, foi esticando e eu acho que vai ficar permanente, né? Algumas chamam mais atenção. Tem Nossa Senhora da Estrada, tem Maria Passa na Frente, lá na frente a primeira de todas, Nossa Senhora da Uva, e aqui bem no meio também tem a preferida dos padres e freis, Nossa Senhora do Dízimo. Frei, o que me chamou bastante atenção? A do café, eu confesso para ti que eu não tinha visto mesmo. Eu também não conhecia essa Nossa Senhora do Café, como a Nossa Senhora do Dízimo, a Nossa Senhora da Espera, Nossa Senhora Grávida, a Nossa Senhora do Descanso também, depois vocês podem tomar a imagem e ver na reportagem, nós temos ali Nossa Senhora dormindo e São José com um menino no colo, né? São José dando assim aconchego a Nossa Senhora, né? Mas a Nossa Senhora do Café é muito legal e esse ano a gente colocou ela de forma diferente, colocamos uns grãozinhos de café nela, né? Para representar bem isso. Quem não gosta de um cafezinho, né? A visitação é gratuita e está aberta todos os dias. Esta é apenas uma das exposições do Seminário Franciscano de Frei Galvão, que desde 2009 acolhe Romeiros. A ideia de fundar o Seminário Preparatório no norte da província foi lançada em 1937, durante um capítulo provincial. O terreno foi comprado em 1939. Então, deu-se início à construção em abril de 1941. Em março do ano seguinte, aconteceu a inauguração parcial do seminário. Logo, jovens se uniram ao espaço para começar ou continuar seus estudos preparatórios para a vida religiosa. Legenda por Sônia Ruberti